Ah, galera, eu tenho uma... Vocês confirmaram pra mim quem vai apresentar o MG logo mais? Camila Oriol! Ah, vou trazer ela aqui pra ela... Não vai falar os destaques do MG Record não, tá? Chega aí Camila Oriol! Camila Oriol, repórter e apresentadora. De vez em quando, Camila, eles me dão a honra de entrevistar vocês. Já entrevistei o Saulo, já entrevistei Vivian Dias, já entrevistei Marcos Guimarães, na Tangular, eu entrei visitando alguns. Você fez o MG ontem, hoje mais uma edição do MG. Saulo volta na segunda. Hoje é quinta? Hoje é quinta. Ah, o Saulo volta então na sexta. Bom, a Camila apresentou ontem e vai apresentar hoje. E no Balanço, essa foi a última edição da Camila no Balanço Geral. E a gente trouxe ela aqui, não só pra falar do MG Record, mas chegou aqui... Eu cheguei em 2016, estreiei, 10 de outubro. Você começou quando na Leste, Camila? 2018. 2018. Camila, que tem uma passagem também pelo rádio. E a Camila Oriol, que ficou esse tempo com a gente como repórter, é uma das editoras do Balanço Geral, né? Foi uma das editoras até a edição de hoje. A Camila foi apresentadora do MG Record, uma grande colega de trabalho, uma amiga que a gente tem aqui, e tá se despedindo da emissora. Ontem eu fiquei surpreendido com essa notícia. A Camila vai sair de feras. Eu falei, uai, que feras é essa? A Camila, na verdade, vai nos deixar com a palavra Camila Oriol. Pois é. Eu tô aqui com uma gratidão muito grande, porque foram mais de quatro anos aqui na casa, e todo mundo foi um grande aprendizado. Foi, assim, uma experiência muito boa, muito, né? Muito grandiosa pra mim. E agora eu vou por um novo ciclo de vida, e deixo a casa, deixo a TV Leste, mas, como eu sempre digo, nunca será um adeus. Vai ser um até breve. Até logo. E eu vou começar a chorar. Não, você não vai chorar não, sabe por quê? Porque você vai, na verdade, é rir. Porque eu fiz uma despedida um dia aqui com o Felipe Bebiano, ele tirou foto, postou salgadinho, chorou. Aí, quando deu três meses, o Bebiano falou assim, eu tô voltando pra emissora. Daqui uns dias você volta. Pois é, tá nas mãos de Deus, né? Mas eu quero agradecer imensamente a todos que estão aqui, você, pela parceria de todos os dias, pela paciência, o pessoal que tá em casa, pelo companheirismo mesmo, por acompanhar a gente, por todo o carinho. Isso fez toda a diferença. E não vou conseguir citar o nome de todo mundo aqui, porque eu posso correr o risco de esquecer. Mas foi muito especial, e eu sou eternamente grata por cada dia que eu passei aqui dentro da TV. Tá dado o recado, em nome de toda a equipe, primeiro eu quero agradecer o Albuquerque Júnior, é o Felipe Ribeiro, né? Por nos conceder esse tempo no jornal, pra fazer essa despedida digna de uma profissional que sempre contribuiu conosco aqui na TV Leste, e sai pela porta da frente, isso é bonito, que Deus possa te honrar, te guardar, sei que você vai pra um horizonte, pra um novo desafio, que a graça de Deus seja sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua filha, e vida longa, Camila Oriol, nós vamos encerrar o BG na 1 aqui, Camila Oriol, agradecendo, papai do céu, dando vida e saúde, estaremos de volta amanhã, 11h50, logo mais, MG Record, com Camila Oriol, dá tchau pra turma, obrigado equipe, tchau família, Deus te abençoe. tchau, tchau, tchau.